Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada do quê? Questão comentada de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, que vem com compromisso, objetivo, ideia e missão de trazer todos os dias do canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje, amigos e amigas, mais uma questão de geometria analítica. E hoje eu resolvi dar uma colher de chá para vocês, trouxe uma questão tranquilinha, mas tem que prestar atenção, tem muita gente boa que acaba se confundindo. A questão é fácil, mas tem que prestar atenção. Vem comigo, que vocês vão gostar. Questão da banca MGS para o cargo técnico serviço suporte administrativo, concurso de 2015. Em relação às coordenadas do ponto no plano cartesiano abaixo, é correto afirmar que as coordenadas estão, concordo com vocês, estão difíceis de ver. Mas primeiro nós temos que definir que se trata de uma questão positiva, é uma questão que nós temos que encontrar a resposta certa. Então, tem aqui as coordenadas e temos que encontrar a correspondência. Qual é a coordenada que está corretamente especificada, amigos e amigas? 1, 2, 3, 4 e aqui 1, 2, 3, 4, ponto 4, 4. Portanto, a letra A diz que o ponto A tem as coordenadas 4 e menos 4. Portanto, a letra A está errada, porque a coordenada do ponto A é 4 e 4, não 4 e menos 4. Aqui na letra B, começa sempre pelo X, é o horizontal, menos 1, menos 2. Aqui o Y, 1, 2. Então, o X é o quê? O X é, perdão, o B é o quê? Não é o X, é o B. O B é menos 2 e 2. E aqui na letra B diz 2 e menos 2, invertido. Cuidado, amigos e amigas, muita gente boa caiu na pegadinha da inversão. Então, você tem que tomar cuidado para não cair na pegadinha da inversão, beleza? Vamos eliminar aqui a letra B. Joia, a letra C, começando com X, menos 1, menos 2, menos 3. O Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Portanto, a letra C é o quê? É o menos 3 e menos 4. E aqui está menos 4 e menos 3. Pegadinha da inversão de novo. Se você começou a contar pelo Y, você se ferrou. Você caiu na pegadinha. E, por eliminação, o gabarito é a letra D. 1, 2, 3, 4. X, menos 1, menos 2. Letra D, coordenadas 4 e menos 2, que é o que está no gabar. Combinado? Espero que você tenha entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, manda seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é de trazer todos os dias no canal, pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo, para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!